Então, pessoal, uma primeira atitude que pode ser tomada para diminuir os impactos ambientais causados pelos gatos, que serve não só para os gatos, mas também para várias espécies, tanto que eu deixei como exemplo os hipopótamos do Pablo Escobar, que é a gente deixando de introduzir espécies exóticas na natureza. O que é uma espécie exótica? Ela é uma espécie que não é natural daquele local e ela é introduzida naquele local. Então, como já é explicado, uma espécie exótica, o ambiente não vai estar adequado àquela nova espécie. Então, ela não vai ter um predador natural naquele local, ela vai poder realizar a predação livremente, sem nada atrapalhando ela. Então, por isso, ela consegue causar um impacto muito grande naquele local que ela foi inserida, certinho? Então, a gente deixando de introduzir essas espécies é um modo de diminuir esses impactos. Lembrando, os gatos são considerados espécies invasoras, espécies exóticas no Brasil, porque eles não são naturais no nosso país. Eles foram trazidos para cá junto com os europeus durante o período das grandes navegações. O segundo ponto é o uso de coleiras. Aqui na foto, a gente tem uma coleira Birds Base Safe, que é uma coleira que, como vocês podem ver, ela é colorida e ela é refletora da luz solar. Então, ela serve como uma forma de aviso para a presa que esse gato está chegando. Para vocês terem noção da eficácia dessa coleira, Foi realizado um estudo no qual os pássaros faziam parte de 11,7% do cardápio dos gatos antes do uso da coleira. E depois do uso da coleira, esse número caiu para apenas 3,4% dos pássaros no cardápio dos gatos. Porém, os donos, eles relataram um incômodo no animal com o uso da coleira. Porque os gatos, eles não se sentiam à vontade com o uso dessa coleira. Então, né, a gente vai criar um Forms aí, e um dos questionamentos vai ser esse. Se vocês usariam a coleira, tendo em vista do estresse que ele causa ao animal, E tendo em vista do benefício que ele causa para as outras espécies. Certinho? O link do Forms que a gente vai criar para esses questionamentos vai estar na descrição do vídeo. E, assim, não só essa coleira serve, também como aquelas coleiras de sininho. Apesar de que as coleiras de sino, elas não vão ter a mesma eficiência que essa coleira, a Birds Base Safe. Terceiro ponto, que pode ser adotado para a diminuição dos impactos, é a vacinação. Porque, por meio da vacinação, a gente impede a proliferação das doenças dos gatos para os outros animais. São os casos que a gente viu lá na Flórida e na Califórnia. Porém, a gente caiu em um problema. Como que seria feita a vacinação em gatos de rua? Como que a gente faria para ter a marcação daqueles gatos que já foram vacinados? Enfim, é uma questão para discussão que a gente já caiu aí, né?